Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma, a Barra do Leste. FNB começa, acerta tudo no seu nome meu parceiro, pega aí, o mec tá na sua moto. Uma mãozinha pra cima, vem, vem, vai puxar aqui não. Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Eu tô bem calmo, bebi uma vez agora, cês sabem que agora o beat vai afora, esse beat tá me deixando calmo, bem calminho. Cês sabem que eu só quero encostar e beber um vinho. Tá uma cansaço, vim aqui, olhar pra sua cara, ver que suas rimas não é rara. Irmão, melhor cê cala a boca, seu cuzão, ó a cara dessa porra, é o fofão, é o fofão. Chavoso do Itaim Paulista, cê faz favor que agora, maluco, cê na risca, cê na risca. Aqui o bagulho é muito sério e quem não arrisca não petisca. Ei! Ou! 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 Ei! Vem assim ó! Ó! Aê! 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 Aê, 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 quem arrisca não petisca E mando hoje em visto, presa fácil, vai ser só o meu petisco Então é melhor você fazer uma petição Fazendo rima boa garanto, você sua perdição Falou que eu sou fofão, improvisado É porque eu vou trazer a cultura de lado a lado Independente se é a música ou não Fazendo freestyle louco perante essa função Sabe por quê? Mata esse cabaço Você falou que você foi tomado por cansaço A única diferença é que a rima é verdadeira Quando eu toco no mic e acaba a minha canseira Esse é o mesmo família, sem mais delongas Muito barulho pra aquele MC que você acha que foi superior no round Barulho pra quem gostou das rimas do FLP Barulho pra quem gostou das rimas do Shade Shade 1x0, quem terminou começa Deixa eu puxar um, deixa eu puxar um, esse aqui é lendário Esse beat é assim ó, vem geral Essa é a história, essa é a história, essa é a história Essa é a história de um anão que deschavava Vamos deschavar, vamos deschavar Essa é a história de um anão que deschavava Vamos deschavar, vamos deschavar Sem maldade, não chego na levada Garanto que é o MC não beat que vai dar uma animada Na sua pessoa que não manda morrer uma boa E garanto que na minha frente não há uma nada E sem maldade, cima hoje corta a artéria Na sua camisa tem 100% miséria Mas sinceramente, agora eu vou explicar Essa é a miséria, garanto que vai acabar Sabe por que que eu te mato sem dó Só que eu fiz sério e pesado, te reduzo ao pó É claro que é miséria, mas da miséria eu tiro minha fé Porque você é um céu e eu tenho ideia de Jó Aê, calma, calma que eu te bato vagabundo Você tá ligado, sulta que rimando, você é imundo Aê, sem maldade no conceito Tá com o time de várzea, mas eu carrego no peito Agora eu vou animar só pra poder te quebrar fazendo uma rima Cê sabe que você nunca tem disciplina É sem miséria, reparou na penta de quebrada É aquela que você vê e atravessa a calçada Né não, cuzão, bota pra casa Se fazendo rima, você sabe, cê não sobrevive na faixa de casa Com isso agora eu mato Te fazendo rima, você sabe que isso é um desagato Maluco, melhor vou separando que eu vou te quebrando Você sabe que cê não segura a sua frega É sem miséria, é o campo da minha quebrada Desculpa te falar, mas nunca te vi no CEDEGA Ô, terceiro, 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 terceiro É isso, FLP começa, terceiro round na casa Solta aquele pesado, meu DJ, aquele lá Aquele lá UBC, 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 vai morrer o Malatá UBC, UBC, vai morrer o Malatá Cê já sabe que agora não tem uma mentira Fazendo rima com mais disciplina, você sabe que eu te quebro Você sabe que eu faço isso pela minha família, tio É desse jeito que eu vou fazendo Sabe que agora você deu, me quer Cê entrou no B, ó, sua fé é de J, só do trap, meu pô, mais de G Toma, volta pra gol, mano, sabe o que é isso Cê sabe, não trepe, não encaixa FL, PR, mano, mano, mais insano Você sabe que agora você vai virar carcaixa Calma, calma Pode até faltar o A, né, cuzão? Pode faltar o A, cuzão Mas isso daqui pra mim é inspiração Mano, você tá negado que eu faço rima E você perceber, né, mano, que você não percebeu Que cê tenta bater de frente comigo, vagabundo Garanto que agora você nunca que entendeu Cê tá te matando, né, meu mano? Faço um freestyle que você não percebeu Falo que o seu flow é de J, você se perde No Santiago Bernabéu, eu te mato, vagabundo Porque cê é muito pra que eu te passo, vagabundo A cada passo que se passa, ó Como cê eu te passo, vagabundo, e dá pra perceber Que rimando, né, mano, é a desgraça Você falou, cê é de fé, cê tá ligado Aqui no instrumental, já Você é férgis, porque fé No plural, calma Que eu já vou rimando, mano, você tá ligado Maluco que agora eu domino Solta o beat que o flow é de J, então Manda o beat do Alpatino Tio, é desse jeito que eu passo Você já tá ligado que cê é um cabaço Ima, vou te deixando nesse pedaço O flow de Alpatino e você fica no papato É, é o Alpatino, né, meu mano, fazendo Piscale louco, percebe que cê é moleque Quando eu rimo, sobe as balas Quando eu rimo, sobe canivete Mas sei que tem que ter uma fita Tá ligado perante a função A única diferença é que cê é o patino Mas você é um menino Cozado sem improvisação Calma que eu já vou rimando, mano Você tá ligado que agora é maluco E eu causo sua queda Pra mim isso daí eu causo sua queda A chuva é de bala Só que a terra é de pedra Não sobrevive Calma que eu chego matando Tá ligado que agora eu cheguei Você é o Simba Vem com os abortos E garanto que tira o seu ponto de rei Isso não é Simba Vai parando, mano Eu vou te quebrando Que só cê é cuzão Jão, isso é selva de pedra Eu não sou cinza Olha o Timão Olha lá o Timão Você sabe que você é um arrombado Você é da Uninob Eu sou 2009 E hoje você vai ser alambrado Não, não, não Você é muito fraco, mano Por isso que me mando Percebe que cê é de maltrata Você é o Timão Só que eu encontrei a beleza da vida E não foi com o Hakuna Matata Vai, calma que eu chego matando Tá ligado, mando improvisado Não é Hakuna Maltrata Te maltrato no trap Você é Hakuna Maltratada Barulho pra esse round, família Você é louco, esse terceiro round foi pesado Bom, vamos lá, sem mais delongas Faz barulho pra aquele MC Que você acha que foi superior no round Barulho pra quem gostou das rimas do FNP Barulho pra quem gostou das rimas do FNP Mas do Shade Shade pra próxima fase Muito barulho pro FNP Que colocou nós e somou Barulho pra quem gostou das rimas do FNP Que colocou nós e somou Barulho pra quem gostou das rimas do FNP Barulho pra quem gostou das rimas do FNP